Será que é possível você terminar um financiamento de veículo de 48 parcelas em apenas 2 anos? Ah, meus amigos, se você se planejar, o Miserável vai te mostrar que é possível sim. Então se você tem um financiamento de veículo ou tá pretendendo financiar, cola aqui com o Miserável que você vai se dar bem. Mas ó, antes da gente começar, se você tá querendo um cartão de crédito, tá com dificuldade pra conseguir, vai prestando atenção aqui que vai tá passando vários depoimentos de inscritos aqui do canal que estão sendo aprovados em vários cartões de crédito, em principal no cartão Santander SX, Carrefour e Atacadão. Se você quer um crédito pessoal também, de maneira facilitada, tem o empréstimo do SIM, que é do Banco Santander. Se é do Santander, é mais fácil do que você imagina. E pra solicitar um desses cartões, os links estão na descrição e no primeiro comentário. Em menos de cinco minutos, você pode resolver o seu problema. Tamo juntos? Então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olá, sou o Beto Azevedo. Sou inscrito no canal do Carlos 3 por aí. E vim aqui hoje dar meu depoimento sobre o American Express The Platinum Card. Recebi esse cartão após ter conversado com a consultora. E em cerca de três ou quatro semanas, eu recebi um SMS do Bradesco dizendo que o meu The Platinum Card estava vindo para a minha residência. Alguns dias depois, recebi aqui um envelope branco desse. Dentro desse envelope, tinha um kit de boas-vindas explicando como funciona o The Platinum Card. Então, eu estou aqui hoje para agradecer à consultora do seu trabalho fantástico, seu profissionalismo e a agilidade que ela teve em resolver o meu processo do pedido do American Express The Platinum Card. Quero agradecer também ao Carlos e ao canal 3 por aí, a fórmula do crédito, por fazer com que a gente aprenda tanto e consiga conquistar nossos objetivos. Obrigado a todos. Bom, eu vou pegar o meu financiamento do Itaú aqui como exemplo para te mostrar como é possível você reduzir bastante o valor da parcela. Mas para isso, eu já te passo a visão que você também tem que se preparar financeiramente para poder reduzir ao mínimo os anos que você vai ficar pagando esse financiamento. E eu vou te mostrar isso agora. O valor da parcela original a cada vencimento, R$ 2.796,60. Ou seja, se eu pagar uma parcela por mês até o final dos 48 meses, eu vou pagar sempre a mesma coisa. Não vai ter desconto nenhum. O macete é você pagar de trás para frente. Mas, Carlos Miserável, nesse caso eu não ficaria aí na de implante? Não, se você pagar a parcela em dia. A da frente sempre tem que estar em dia. Já que vai vencer, por exemplo, a parcela de número 48, 47, 46, 45, por aí vai, essa você pode antecipar o pagamento. E é aí que está o pulo do gato e eu vou te mostrar na tela. Aqui no Itaú, e você tem que procurar isso aí com a sua instituição, tem a opção antecipar parcela. Perceba que quanto mais eu vou descendo, os valores da parcela vão diminuindo. Olha que legal, quanto mais fundo você for, menor será o valor da parcela. Eu vou logo para o final para vocês terem noção do que eu estou falando. Então, aqui na parcela 48, que eu só pagaria no dia 22 do 6 de 2024, essa parcela cai para 1.852,80. Vamos fazer o cálculo aqui para ter noção do valor real de desconto. 2,796,60, o valor original de pagamento a cada 30 dias, ou seja, mês a mês, menos 1.852,80. Ou seja, eu tenho 943,80 de desconto. Então, você pode se surpreender com o valor final da sua parcela. Às vezes, você tem um veículo aí financiado com parcela de 800, 900 reais, que quando você vai ver a última parcela, você vai pagar 400 e pouco, 500 e pouco. É claro que para isso você precisa se organizar, visando que se você consegue pagar duas parcelas por mês, você vai diminuir pela metade o tempo que você vai ficar pagando esse veículo. Sem contar que a qualquer momento, e muita gente não sabe disso, você pode quitar esse financiamento. Cara, você ganhou uma indenização, você ganhou na loteria, seja lá o que for, um dinheiro que você tinha para receber, acabou recebendo agora, caiu de paraquedas no seu colo, e você quer se livrar logo dessa dívida, tem a possibilidade. E é isso que eu vou te mostrar agora, vamos para a tela. Aqui tem a opção de quitar financiamento, que é onde você vai ver quanto você terá de desconto, quitando o financiamento. Eu vou colocar aqui a data mais próxima, aqui dia útil, aqui dia 16, por exemplo. Então, o valor em aberto, 89.491,20. Esse é o valor em aberto com juros, se eu for levar até o final. Se eu tenho a disponibilidade de pagar esse valor agora, no próximo dia 16, vamos ver quanto é que fica. Então, de 89.491,20, então quitando esse financiamento antecipadamente, 73.305,28 centavos, são 16.185,92 reais de desconto. Ou seja, eu economizo mais de 16 mil reais para não levar esse financiamento até o mês 6 de 2024. E isso não é só com o Itaú, é com o Santander, é com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, seja qualquer financeira, Banco PAN, Banco BV, você tem o controle de amortizar essa dívida e pagar de forma antecipada. Muita gente acredita que tem que levar o financiamento até o final, pagando até a última parcela. Se você não tem, beleza. Agora, se você se programar, colocar na ponta do lápis direitinho, você consegue sim, de repente, abrindo mão de algumas coisas, antecipar, e ao invés de pagar em 4, 5 anos, pagar na metade do tempo, apenas pagando duas parcelas por mês. Então, eu já ensinei a vocês como fazer para financiar um veículo da maneira mais facilitada possível em várias instituições financeiras. Agora, se você não assistiu esse vídeo e está interessado em financiar um veículo, está aparecendo no card aqui. E agora, nesse vídeo, mostrei para você como é fácil você correr dos juros pagando de forma antecipada. Ah, vale lembrar que a minha taxa de juros para esse financiamento está dentro dos moldes aceitáveis. Porém, eu poderia ter uma taxa de juros aí acima de 2%, que faria esse financiamento ficar absurdamente caro a ponto de eu estar pagando dois carros, o que não é o meu caso aqui. Então, antes de fechar o negócio, vale a pena dar uma conferida e ver se a taxa que o banco está querendo praticar com você não está totalmente fora dos moldes, fazendo com que você pague, ao final, até dois veículos para o banco. Estamos juntos? Espero que esse conteúdo ajude vocês de alguma forma. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não sabe como solicitar um cartão de crédito, acha que é o score que determina se você é aprovado num cartão, num empréstimo, num financiamento, você está completamente enganado e o Canal 3 por Aí pode te ajudar com isso. Esse tipo de conteúdo você só encontra aqui. Então, é preciso que você se inscreva em principal ativo e o sininho para que você possa receber as próximas notificações de novos conteúdos como esse ou até melhor que esse, visando que a gente tem que ir evoluindo, né? Já deixa aquele like para fortalecer, deixe aí seu comentário que eu terei o maior prazer em te responder. Sem mais para o momento, vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo ou a próxima live, se Deus quiser e a gente sabe que ele quer. Fui! Tchau, 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 tchau.